Ó, Ivandro, eu vou só dar uma, acho que uma dica final minha aqui, um alerta, né? Eu tive aqui no... A gente teve muitos aprovados na PRF aqui e, infelizmente, 50% dos meus alunos, o incrível que pareça, cara, reprovaram no TAF. Ivandro, no dia do TAF, eu estava aqui em casa e eu só li o dia inteiro na ansiedade monitorando e aí saiu da porra do TAF, aí começou a sair a galera duas horas da tarde. Ah, fiquei na corrida. Ah, fiquei na barra. Ah, fiquei na abdominal. Eu falei, não acredito, cara. Faz quase dois anos que eu faço todo mês, mensal, no final de semana do mês, a gente faz um simulado de TAF. Eu tiro o meu domingo, não cobra nada, é gratuito, para aluno, não aluno, aluno igual para com aluno de todo mundo. Eu vou lá, vou para o espaço, mostro como faz a execução de todos os exercícios, corro, treino com todo mundo, mostro a execução e mostro a importância para criar um alerta. Não estou fazendo esse índice, eu tenho que melhorar. E mesmo assim, cara, mesmo assim, 50% dos candidatos aqui em Rondônia reprovaram no TAF. Aí começaram a colocar a culpa em máscara, aí eu fiz uma live, eu tinha feito uma live dia 15 de março desse ano, até no meu Instagram, eu tinha voltado o segundo COVID e eu fui correr. Eu sempre fiz um TAF, nunca reprovei em TAF, então eu sempre tive uma condição física muito boa. Eu não sou atleta, mas sempre treinei muito para TAF. Eu estava correndo ano passado 3,200 em 12. Pô, eu estava num pace ali debaixo de 4, então eu estava correndo muito. E aí depois do segundo COVID, eu via muita gente relatar por problema de dificuldade de respiração e tal. Quando eu saí do segundo COVID, eu fui correr para ver, e correr de máscara, porque olhar para o momento, com certeza o TAF seria de máscara. E aí eu fui correr, nossa, eu tive uma dificuldade para correr 2,000, eu quase morri em 2,000. Aí eu cheguei em casa, nem tomei banho, cheguei em casa e fiz uma live, falei, galera, olha só, vocês que estão bem, isso era em março, tinha sido a prorrogada prova da PRF. Falei, cara, vocês que estão bem na PRF, treinem de máscara, corram de máscara, porque o TAF vai ser de máscara, e eu que corro bem, quase morri para correr 2, vocês precisam correr 2,300. Porra, você não tem noção como eu fiquei mal naquele domingo, os alunos mandando mensagem, tinha ficado no TAF, porque aí não tem o que fazer, não atingiu, não fez abdominal, não correu os dois e... Teve um aluno que ficou por 10 metros na corrida, você tem noção que é o cara ficar por 10 metros na corrida? Falei, cara, eu rolava, eu andava, eu roubava, eu andava na diagonal ali, eu tentava roubar esses 10 metros, mas, porra, perder 3 anos de preparação por 10 metros na corrida é algo que realmente não dá para acreditar. Então, para quem está estudando para a polícia, cara, se liga, nós estamos no momento de pandemia, terminando a pandemia com a vacinação, mesmo assim, pode ser que o TAF seja exigido máscara, então treine na pior condição, treine no pior cenário, esteja pronto para qualquer coisa que vier. A galera fica treinando para o mínimo, ah, eu quero correr 2,300, eu vou treinar para correr 2,300, não, porra, treina para correr 3, 2,700, treina no seu máximo, se você chegar com uma gordurinha para queimar, é melhor. Ah, eu treino barra, eu consigo fazer 5 barras, vou treinar para fazer 5, não, cara, treino para fazer 10, chega lá sobrando barra, não fazendo o mínimo, então acho que é esse alerta aí para a galera sempre treinar, levar seu limite, buscar o limite.